Óbvio que pra você ser campeão, você precisa de uma grande referência. Vamos pegar os últimos grandes campeões do futebol brasileiro pra entender quem eram as referências. Desde 2021, Galo do Hulk era um time muito forte. O Palmeiras de 2021 tinha no Veiga, eu acho que esse principal personagem. O Rony ainda tava bem, o Dudu tava bem, mas acho que o Veiga era o principal cara ali daquele Palmeiras que jogava muito bem. Aí em 22, quem foi campeão? Flamengo, né? Da Libertadores e Copa do Brasil, tinha bastante gente, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, mas acho que o D.R. Rascaeta era esse cara. Aí você teve o Palmeiras, campeão brasileiro com o Scarpa se sobressaindo. Em 23 foi um São Paulo, talvez do Caleri, do Lucas Moura, o Fluminense do Germancano, ou do... Acho que é o Cano, né? O grande jogador daquela conquista do Fluminense. Você teve mais quem? O Palmeiras campeão com o Hendrik, chamando muita atenção. Mas eu quero apresentar pra vocês o outro lado de equipes campeãs. Por exemplo, o próprio Atlético, campeão de 19, tinha ali suas principais referências, Bruno Guimarães, Marco Rubem. Mas, cara, todo mundo lembra, por exemplo, a importância de um Rony, ou todo mundo lembra a importância até mesmo de um Nicão, que eu acho que fazia mais esse papel de coadjuvante, né? Aí no meio-campo você não tem como não esquecer a entrada do Cittadini e o impacto que acabou gerando na equipe. Aí você olha pro Atlético de 2018, tinha um Cirino muito bem ali como um coadjuvante. O próprio Rafael Veiga, sabe? O Lúcio. Em 2021, você tinha o Nicão como principal cara, mas você tinha o Terence sempre ao lado dele. Quando as coisas apertaram, Bissoli e Cristian ajudaram demais. Aí você olhando outros times, né? Pô, era o São Paulo do Caleri, era o São Paulo do Lucas Moura, mas também era o São Paulo do Nestor, o São Paulo do Caio Paulista. Era o Fluminense do Cano, mas também era o Fluminense do John Kennedy, era o Fluminense do Keno. Era o Palmeiras do Hendrick, mas também em algum momento foi o Breno Lopes que salvou o Palmeiras. Então, assim, ter as principais referências, eu acho que o Atlético tem. Acho que o Vitor Bueno, por tudo que fez na última temporada, não deixa de ser uma referência técnica nesse time do Atlético. Acho que você tem o Fernandinho como o nome que mais chama atenção até há pouco tempo, era o Vitor Roque. Mas eu chamo a atenção de um Atlético que tem coadjuvantes de um nível muito alto. E, assim, se o cinema exalta os coadjuvantes, você tem ali a premiação no Oscar, né, de principal coadjuvante, o melhor coadjuvante do ano entre os filmes, porque no futebol a gente não vai destacar essa capacidade de você colaborar muito com o desenho da sua equipe, você colaborar muito com os objetivos da sua equipe, e não necessariamente ser esse personagem que mais chama atenção. Porque acho que, por exemplo, para um Fernandinho brilhar, a gente depende de um Eric jogando bem. E a gente viu muito isso na temporada passada, quando o Eric cai de rendimento, o Fernandinho acompanha e cai de rendimento junto ao Eric. Sabe, para um, porra, um Vitor Bueno jogar bem, em muitos momentos a gente teve ou o Christian ou o Zapeli ao lado dele, para dar uma sustentação muito grande e serem facilitadores. Então, se tu para para pensar desde o tiro de meta, beleza, você tem o Bento como uma referência, mas na defesa você pode ter um Esquivel, que é um jogador discreto, mas é um jogador muito funcional, que facilita muito todos os processos defensivos da equipe, bom em duelos individuais, bom em coberturas, bom em posicionamento, é versátil, pode ser lateral, pode ser zagueiro. Então, é um cara que qualifica sua saída de bola. Então, como não reconhecer a importância desse coadjuvante? Como você não entender que você precisa de um Bento, você precisa de um Gamarra, você precisa de um Thiago, mas você também precisa de um Esquivel, ou você precisa de um Cacá, sendo esse Robin da dupla de zaga, né? O Atlético vivenciou muito isso nas últimas temporadas, sempre o Thiago Heleno como o Batman, mas sempre teve um Robin ali, Léo Pereira, Pedro Henrique, e acho que o Cacá cumpre muito bem essa posição de ser esse segundo jogador da zaga. Marcação agressiva, velocidade, capacidade de construção, bons requisitos. Na volância a gente já falou do Eric, mas talvez seja o jogador que mais influencia uma referência no Atlético. Porque sem o Eric Prime, aquele Eric jogando o máximo, é um Fernandinho que também não consegue jogar o seu máximo. É um Fernandinho que também não consegue entregar o seu melhor. Então o Eric precisa correr, precisa ser o pulmão, pra quando a bola chegar com qualidade no Fernandinho, o Fernandinho possa desequilibrar, o Fernandinho possa mostrar capacidade de passe, mostrar capacidade de desequilíbrio, sabe? Que ele tem, que é absurdamente acima da média. Então você vê como o quadruante está sempre ligado ao protagonista. No último terço a gente teve, por exemplo, o Canóbio, sendo um cara muito importante pro Vitor Roque na última temporada, com várias assistências. E acho que o Canóbio, ele foi tão bem, que eu olho às vezes ele, muito pela personalidade, até como um protagonista. Mas, por exemplo, acho que a gente tem dois facilitadores, dois coadjuvantes nesse último terço, mas que podem ser fundamentais, que são o Christian e o Zappelli. O Christian, cara, é o famoso, faz tudo bem, né? Assim, eu vejo às vezes o pessoal falando isso, aquilo do Christian, mas eu olho assim o cenário e falo, cara, como é que fala mal de um cara que te entrega basicamente tudo? Te entrega finalização, te entrega capacidade de passeio curto, capacidade de passeio long, capacidade de condução de bola, capacidade de pressão. É um dos principais jogadores do elenco? Não. Quer dizer, pode não ser um dos mais jaipados, mas não deixe de ser um dos principais jogadores do elenco. O Zappelli, eu acho que em algum momento o hype vai chegar, porque não é possível. É projeto de crack. Mas é um cara que, nesse início, mostrou capacidade de finalização, capacidade de criação de jogada, criatividade. Uns passes assim que ninguém mais no elenco eu visualizo dando, nem o Vitor Bueno, que na teoria é o nosso principal meia. Acho que o Vitor Bueno tem outras qualidades, batida na bola, finalização. Até capacidade criativa, né? A gente tá falando do jogador que mais criou chance na última edição de campeonato brasileiro, mas acho que o Zappelli consegue ser ainda mais criativo que o Bueno. Aí vai ser até o próprio Pablo, cara. O Pablo, porra, foi protagonista em 2018, desde quando voltou. Acho que entendeu muito bem o papel dele de ser um 12º jogador, de ser um cara que tá ali em muitos momentos pra potencializar mais um Vitor Roque, mais um Teranjo, mais um Vitor Bueno. E é um cara que, porra, tem 35 participações em gols nas últimas duas temporadas, seja em assistência, seja em gols. Vai falar que o Pablo não te entrega? 35 participações em gols, gente. É coisa absurda. Só pra vocês terem ideia, o Marco Ruben, quando jogou, teve 13 participações em gols. Se dobrasse, seria 26. Ainda faltariam 9 pra chegar o Pablo. Ah, mas o Pablo não fez gol importante, não, Fernão. Gol é assistência em semifinal de Libertadores. É isso que a gente já falou do esquiva. Eu tenho o Fernando ainda, que é um coadjuvante que pode te entregar muito. Um lateral forte, um lateral que chega no fundo, um lateral que agride espaço. Sabe? Tô tentando pensar em outros aqui, que eu acho que tem uma importância legal da equipe. O próprio Canobio, cara. Assim, Canobio e Coelho são dois jogadores que eu acho que tem um desgaste muito grande, mas, porra, é natural a gente reconhecer. Entre os jogadores que foram alas e laterais no Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de um de um coelho que foi o quinto que mais criou chances de gol. Pô, a gente vive pedindo aí laterais que criaram bem menos que o coelho. Vai falar que esse cara não ajuda? Concordo que ele não tem que ser o protagonista. Concordo que ele não está pronto pra ser o protagonista e talvez em nenhum momento esteja. Nem sempre um bom jogador vai ser um grande protagonista. E, às vezes, um jogador que não é tão bom, mas tem uma personalidade tão foda que assumir esse papel. E, cara, eu sou um cara que eu sou apaixonado nos coadjuvantes. Se você me perguntar qual o seu jogador favorito no mundo hoje, o Bernardo Silva, que tá atrás do Haaland, que tá atrás do De Bruyne, mas é um cracaço. Sabe? É um cara que eu amo. Um dos meus maiores ídolos no futebol é o Pablo Aymar, que era reserva da seleção argentina, mas é um cara que eu amo. Tecnicamente, entra e contribui muito pro jogo. O futebol é muito complexo pra gente ficar com o olhar só pros protagonistas. E, repito, os protagonistas são quem mais necessitam dos coadjuvantes. a gente já citou aqui vários times campeões, a gente já citou Atlético, os campeões, e acho que esse recorte de vários coadjuvantes de muito potencial no time atual é legal demais de perceber também, de entender também. Valeu, pessoal. Temos junto a nós. tchau, tchau. Tchau, tchau.